Bom dia, irmãos. Hoje estudaremos a lição número 9, Práticas que agradam a Deus. Porém, Senhor nosso Deus, obrigada por esta oportunidade. Peço que o Senhor inspire o meu coração para que possa ter o melhor entendimento da Tua Palavra. Abençoe-o a cada ouvinte. É que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, o nosso texto é baseado no livro do profeta Zacarias, classificado como o profeta menor, devido ao tamanho do livro. Ele tem apenas 14 capítulos. Sua pregação vai além do seu tempo, por também apontar para a vinda do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o profeta Zacarias, ele é um profeta messiânico. Como eu disse, estudaremos os capítulos 5, 6 e 7. Quem puder acessar esse texto, será muito bom para acompanhamento da lição. Apenas para relembrarmos o contexto histórico, Zacarias profetizou no período pós-exílio, quando os judeus que estavam no cativeiro babilônio, retornaram para Jerusalém. E olha que esse tempo não foi fácil para os judeus. Lá eles se tornaram escravos, foram humilhados, tristes, além da lembrança da destruição do templo de Jerusalém, que na verdade esmagava os seus corações, essa lembrança. Então, havia ali, naquele povo, uma mistura de sentimentos, entre tristeza e vingança. Como vemos em dois momentos do Salmo 137, que diz assim, Salmo 37, versículo 4. E num outro momento, a seguir, no mesmo Salmo 137, nós vemos exatamente um sentimento de vingança, que diz assim, Feliz é aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, esse misto de sentimento, de tristeza e também de vingança pela humilhação que eles estavam passando, esse era aquele sentimento daquelas pessoas, dos servos de Deus que estavam ali exilados na Babilônia. Mas, de sorte que este sofrimento durou, ou seja, terminou, quando o Senhor permitiu que o imperador persa, chamado Ciro, o Grande, ele conquistasse a Babilônia. E, na sequência, ele libertou o povo hebreu, que era mantido até então em cativeiro. Bem, com o retorno do povo para Jerusalém, O profeta Zacarias é usado por Deus para mostrar ao povo que precisariam confiar e depender do poder de Deus e que os desafios não seriam enfrentados mediante as suas próprias forças ou capacidade, e sim pela direção do poder de Deus. Conforme Zacarias, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus nos afirma, Irmãos, esta palavra falou poderosamente aquele povo, como também continua falando hoje em nossas vidas, nem por força, nem por violência, mas pelo poder de Deus. Em muitas situações em nossas vidas, nós também observamos que apenas pelo nosso esforço não é possível alcançar determinadas coisas, precisamos de esperar o tempo do Senhor. Então, o profeta Zacarias recebeu as revelações de Deus através de sonhos e visões. Nas visões, são utilizados símbolos que são explicados por um anjo. Nesse momento, eu até me lembrei um pouco de Apocalipse. Mas vamos lá, agora nós vamos passar para uma sessão de nossa lição que podemos classificar como as visões do julgamento. A primeira visão, ou seja, nessa sequência desses capítulos, porque na verdade foram um total de oito visões, sendo que as primeiras visões já foram citadas na aula anterior pelo pastor Cláudio. Eu hoje falarei de apenas das últimas três visões. E a primeira visão que veio ao profeta Zacarias foi de um rolo voador. Vamos ler Zacarias, capítulo 5, versículos 1 e 2. Os que puderem acessar esse texto, é uma boa leitura. Vamos lá. Tive ainda outra visão. Vi um livro em forma de rolo que estava voando. E o anjo me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, estou vendo um rolo voando. Ele tem nove metros de comprimento por quatro e meio de largura. Na versão antiga, nós vemos que essa medida está em côvados. E aqui ela já foi convertida para metros, tá bom? E o anjo explicou, neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. De outro lado, está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos e falsos, falsos, né? Pelo nome de Deus. Esta visão significa que o Senhor que ama e restaura também trataria do problema do pecado na terra prometida. Na época, a figura de um rolo era bem conhecida do povo pois apontava para os dez mandamentos conforme o livro de Êxodo, capítulo 32, que diz assim Então, Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Elas estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Este registro está em Êxodo, capítulo 32, versículo 15. É interessante nós observarmos que também este rolo que o profeta vê em seu sonho ou visão ele também estava escrito de ambos os lados que refletia o acordo antigo, ou seja, a obediência traria bênçãos e a desobediência traria maldições. Em seguida, há outra visão. É uma visão também muito interessante. É uma mulher dentro do Efa. Está em Zacarias, capítulo 5, dos versículos 5 a 8. O Efa era uma espécie de barril grande para medir cereais Então, nós imaginamos que seja grande mesmo para conter uma mulher dentro dele. Então, vamos à visão. O anjo que havia falado comigo voltou e me disse Olha o que vem vindo agora. O que é isto? Eu perguntei. Ele respondeu É uma cesta, ou seja, um Efa. E ela representa os pecados do povo deste país. A cesta tinha uma tampa de chumbo. Levantaram a tampa e lá dentro estava uma mulher sentada. O anjo explicou Esta mulher representa a maldade. Então, ele a empurrou para o fundo da cesta e fechou a tampa. Explicando um pouco esta visão Ela enfatiza A eliminação da impureza da terra Que acontecia durante os dias de Zorobabel e Josué Lembrando que Zorobabel, naquele momento, Era o administrador Ali junto ao povo E Josué Era o sumo sacerdote Essa visão reforça que Deus trataria do problema da impiedade Conforme os versículos que se seguem O sexto é lançado para longe Como vemos no Salmo 103 O Salmo 103 diz o seguinte Versículos 11 e 12 Pois como os céus se elevam acima da terra Assim é grande o seu amor para com os que o temem E como o Oriente está longe do Ocidente Assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões Então, após essa visão A seguir, quando os irmãos tiverem a oportunidade de acessar o texto Esse sexto, com esta mulher que representava a impureza Ela é levada para longe Até a terra de Babilônia Que na verdade, a Babilônia aqui Ela representa um local Em oposição a Deus Até porque foi a própria Babilônia Que fez o povo de Deus escravo por 70 anos Agora, nesta série, nós temos uma última visão Quatro carros puxados por cavalos de cores diferentes Esse texto se encontra em Zacarias, capítulo 6, versículos de 1 a 5 Vamos lá Tive mais uma visão Vi dois montes feitos de bronze E do meio deles estava saindo quatro carros de guerra O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos O segundo por cavalos pretos O terceiro por cavalos brancos E o quarto por cavalos baios Essa cor baia No dicionário Ela nos diz que é uma cor castanha Ou amarelada Então perguntei ao anjo Meu senhor O que são estes carros de guerra? Ele respondeu Dizendo-me Estes são os quatro espíritos dos céus Saindo de onde estavam perante o senhor De toda a terra Nós vemos aqui que o senhor nunca abandona o povo Não abandona Ainda que esteja em pecado Deus envia o seu poder Deus nos envia o seu espírito Para nos convertermos do mal E principalmente para atentarmos para a lei e os caminhos do senhor Aqui neste momento Conforme o anjo respondeu Eles simbolizam os quatro espíritos enviados por Deus Para observar e julgar toda a terra O juízo do senhor virá Especialmente de onde procedem as invasões e opressões ao povo Lembrando que a Babilônia Que nos tempos bíblicos Era um poderoso império Hoje é apenas pó Na região do Iraque Bem Até agora estávamos falando das visões que o senhor deu ao profeta Zacarias Relacionadas diretamente para o povo Na tarefa de reconstrução do templo em Jerusalém E também o conserto de suas vidas diante de Deus Agora vamos para um momento muito especial Que aponta para a vinda do Messias Pois temos em Zacarias um profeta messiânico É a promessa do Renou E nessa ocasião Tínhamos a atuação de três servos de Deus na condução do povo Só para nós melhor contextualizarmos Nós tínhamos Zacarias Que era o profeta Josué O sacerdote E Zona Babel O administrador Esses três homens de Deus Estavam ali ligados Nessa tarefa da reconstrução Da readaptação do povo No sentido também de animá-los Com relação A fé no senhor E também lembrando meus irmãos Que afinal de contas Durante esses setenta anos Que o povo ficou na Babilônia Quantas gerações se passaram Nem todos retornaram para Jerusalém Inclusive nós podemos citar o próprio Profeta Daniel Que ele foi retirado de Jerusalém Como exilado Mas a Bíblia não nos relata Que ele tenha retornado Provavelmente ele já estava até com uma idade muito avançada Porque ele foi ainda jovem Mas se passaram setenta anos Então esse povo ali Precisava de ser doutrinado na palavra de Deus E reconhecer todos os feitos do senhor E muitos Com a grande convivência Que tiveram no exílio Eles realmente se perderam da verdadeira adoração a Deus Então todas essas questões Precisavam de ser trabalhadas Com muito amor E também com a justiça de Deus Fazendo com que o povo Se arrependesse dos seus pecados E tivesse a sua fé Direcionada ao nosso Deus Verdadeiro e poderoso Bem, agora nesse momento Nós vamos ao texto da coroação Que é o momento que eu disse Que aponta para o Messias Está no capítulo 6 do livro de Zacarias Nós leremos do versículo 9 ao 13 Capítulo 6 E o senhor me ordenou Tome prata e ouro Dos exilados Eldai Tobias e Gedaias Que chegaram da Babilônia No mesmo dia Vá à casa de Josias Filho de Sofonias Pegue a prata e o ouro Faça uma coroa E coloque-a na cabeça Do sumo sacerdote Josué Filho de Ziodac Estranho nome Josué de Ziodac É isso mesmo Diga-lhe que assim diz o senhor dos exércitos Aqui está o homem Cujo nome é Renovo E ele sairá do seu lugar E construirá o templo do senhor Ele construirá o templo do senhor Será revestido de majestade E se assentará em seu trono Para governar E ele será sacerdote no trono E haverá harmonia entre os dois Irmãos Não era comum Um sacerdote ser coroado rei E aqui A instrução que Zacarias O profeta Está recebendo É para que ele Coroasse Josué E Josué Era um Um sacerdote Portanto A coroação do sumo sacerdote Josué Unindo os dois ofícios O real E o sacerdotal Apontava para o renovo Que é Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Vejamos Vamos reler Zacarias Capítulo 6 Versículo 12 Aqui está O homem Cujo nome é Renovo E ele sairá do seu lugar E construirá O templo do senhor A palavra Renovo É um broto de árvore E também um título Messiânico Utilizado Por alguns profetas Como Isaías E Jeremias Assim Não era a primeira vez Que o povo Ouvia o termo E já estavam Habituados A associá-lo Ao Messias Prometido Como podemos observar Em Zacarias 3 8 Ouçam bem Sumo sacerdote Josué E seus companheiros Sentados Diante de você Homens Que prefiguram Coisas que virão Vou trazer O meu servo O renovo Então Irmãos Aqui O senhor Já está Preparando O povo Através Destas palavras Que Este renovo Que viria Sobre Jerusalém Não seria Apenas Quem Sentaria Ali naquele Trono Terrestre Para administrar O povo Mas muito mais Que isso Um sacerdote Eterno Que somente Pode ser Expresso Na pessoa De Jesus Cristo E eu gostaria De ler Para vocês Um comentário Que achei Muito interessante Para melhor Entendimento Diz o seguinte Não é possível Não é possível Contar Conter Uma esperança Desse tamanho Apenas Em uma época Somente Dentro De um grupo A vinda Do renovo Tem abrangência Mundial Sobre pessoas De todas As nações Sua promessa De retorno Para reinar Enche também De esperança E consolo Todos os que Agora o buscam E creem nele E assim Como para Os reconstrutores Do templo A esperança Futura Nos leva Ao consolo E ao compromisso Presentes Por meio Da fé No sacerdote Real Que nos ama E nos sustenta Nas dificuldades Até o dia Em que nos receberá Eternamente Para si Conforme Hebreus 4.16 Agora em Hebreus Se tiver a oportunidade De acessar Esse texto Hebreus Capítulo 4 Versículo De 14 A 16 Nos diz o seguinte Portanto Visto que temos Um grande sumo Sacerdote Que adentrou Os céus Jesus O Filho De Deus Apeguemo-nos Com toda A firmeza A fé Que professamos Pois não Temos um sumo Sacerdote Que não possa Compadecer-se Das nossas Fraquezas Mas sim Que é o último Capítulo De nossa lição De nossa lição Veremos Práticas Religiosas Que não Agradam A Deus Está em Zacarias Capítulo 7 De 1 a 6 Na minha Bíblia tem um Título assim O jejum Reprovado Pelo Senhor No dia 4 Templo E as profetas No quinto No quinto mês E também No sétimo Mas não é Em minha honra Que vocês Fazem isso E quando vocês Comem e bebem É só para Satisfazer Os seus próprios Desejos Quer dizer Que nem ao Comer E ao beber Eles expressavam Gratidão Do pão A Deus Bem irmãos O texto Bíblico Deixa bem claro Que a prática Religiosa Sem que a pessoa Tenha uma Conduta Ética Que reflita O amor De Deus De nada Vale Aqui no texto O jejum Era apenas Um ato De Autocomiseração Pelo que havia Acontecido No exílio Mas não Demonstravam Arrependimento Pela sua própria Desobediência E Deus Não se interessa Por meros Atos litúrgicos Por mais lindos Que sejam Deus vê O coração Como nos diz O salmo 51 Versículo 17 Os sacrifícios Para Deus São o espírito Quebrantado Há um coração Quebrantado E contrito Não desprezarás Ó Deus Conforme eu disse Salmo 51 17 Complementando Com o texto De Isaías No capítulo 58 Que os irmãos Também Poderão acessar Lá fala Bem Dessa questão Do jejum Que Não se pode Comparar Com relação A quem Presta o jejum Como que está A vida Se a pessoa Faz maldade Se a pessoa Não tem amor Ao próximo Deus realmente Não recebe Esse jejum Deus quer De nós Uma vida Íntegra Diante da sua presença E não apenas Uma vida Feligiosa E nesse capítulo 58 Que vale a pena Que vocês leiam O jejum Que o senhor Se agrada É o abandono Da injustiça E da opressão Ao próximo Portanto Ao jejuarmos Nossa entrega Deve ser De corpo Alma E de todo O coração Diante de Deus Em seguida Deus mostra As práticas Que Deus Espera De seu povo Ou seja Práticas Que realmente Agradem A Deus Conforme o texto De Zacarias Capítulo 7 De 8 a 10 Que diz o seguinte O senhor Deus Falou com Zacarias E disse Eu O senhor Todo poderoso Tinha ordenado Ao povo Sejam honestos E corretos E tratem Uns aos outros Com bondade E compaixão Não explorem As viúvas Nem os órfãos Nem os estrangeiros Que moram Com vocês Nem os pobres E não façam Planos Para prejudicar Os seus patrícios Ou os seus irmãos Como vemos O que Deus Requer de nós É que sejamos Justos Bondosos Misericordiosos E íntegos Em tudo O que se relaciona Com o próximo E com a obra Do senhor Concluindo Concluindo Deus O que é isso? O que é isso? Obrigado.